Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma receitinha caseira de glicerina. Por quê? Porque eu não tenho em casa, eu precisei fazer um sabonete líquido e pediu a glicerina. Então eu procurei uma receita bem facinha para a gente fazer, que vai precisar só de três ingredientes. 100 gramas de açúcar, 100 ml de água e 50 ml de vinagre de álcool. E esse recipiente vazio para a gente colocar quando estiver frio. Pode ser qualquer tipo de açúcar que você tiver em casa. E o vinagre de álcool tem que ser o vinagre de álcool mesmo. Para sermos mais rápidos, a gente vai colocar água aqui e dissolver esse açúcar para ir ao fogo. Assim facilita na hora e a gente usa menos gás, né? Enquanto isso, pessoal, eu vou ver os benefícios da glicerina. Ela diminui o frizz do cabelo, ressecamento, pontas duplas, dá brilho, maciez. Ela é uma substância umectante e lubrificante, que nos cabelos possui função hidratante, já que puxa a umidade do ar. Uma palavra meio diferente, chama higroscópica. Portanto, na hora de você utilizar a glicerina, você vai precisar dissolver ela na água. Porque se você colocar ela direto no cabelo, ela vai deixar seu cabelo mais ressecado ainda. Então é feito rebote, né? E para a pele também, você tem que dissolver na água e passar na pele, fazer aquela máscara com seu hidratante. Deixar uns 30 minutinhos, também hidrata bastante a pele da gente. Para quem tem o cabelo, o couro cabeludo ressecado, você faz a misturinha com água. A cada colher assim, ó, 20 ml de água. Aí você faz massagem no couro cabeludo, enxágua bem e termina o processo de lavagem. No fogo, começou a ferver, você aguarda mais dois minutinhos e acrescenta o vinagre de álcool. Só misturar um pouquinho, a consistência vai ser assim bem líquida, pode ser que ela fique densa mais um pouquinho. E está pronta a nossa glicerina. Então pessoal, o sabonete de glicerina que eu achei, foi esse aqui no mercado. Mas você pode encontrar de outras marcas mais baratas. E pegar mais que a metade dele, que vai dar mais ou menos 67 a 70 gramas. Para fazermos a segunda receita, vamos precisar de 200 ml de água. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Esse sabonete que eu acabei de mostrar para vocês, pode ser de glicerina que você encontrar. E 5 colheres de sopa de açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar. E 2 colheres de sopa de álcool, pode ser álcool 90, 46, o que você tiver em casa. Primeira coisa, nós vamos colocar a água e o açúcar e vamos levar ao fogo, dissolver bem. Dissolvido, nós vamos acrescentar a glicerina já tirada do fogo. E ela vai derreter facilmente, porque ela é bem molinha, pessoal. Dissolvida a glicerina, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de álcool. E por último, nós vamos acrescentar o bicarbonato de sódio, que você vai sentir que ele vai dar uma engrossadinha, pessoal. E aconselho vocês a colocarem essa mistura dentro de um potinho, porque ela vai endurecer. E quando você for utilizar, você dá amolecido no fogo, no micro-ondas mesmo, para utilizar. Então, pessoal, essa primeira receita, ela vai ficar assim, com essa densidade, meia líquida mesmo. Esse aqui, como foi feito com sabonete, eu aconselho vocês a colocar num potinho, porque quer ele endurecer, então já aviso vocês, não coloquem numa garrafinha. Vamos guardar para nossas receitinhas caseiras, né, de hidratação, para pele. E outra coisa, esse aqui dura mais ou menos 30 dias, esse aqui dura um pouquinho mais, porque tem álcool, né, pessoal? E tem sabonete. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!